Música Enquanto todos os hospitais e médicos tentam falar em humanismo, o humanismo se reflete na relação médico-paciente, não é em receber o paciente na porta do consultório, é na interação, no carinho, no amor, na compaixão que é entregue ao paciente e à sua família. Livros técnicos a gente já está cansado de ver, trabalhos e tal, mas o mais importante mesmo é que ele meteu o dedo na ferida perfeita, que é o relacionamento com o paciente oncológico, que é o nosso problema do dia a dia, você se relacionar com o paciente que recebe uma notícia dessa, e que você de repente tem que deixar ele, vamos dizer assim, com a cabeça fora d'água. Ele tem um jeito muito especial de cuidar dos pacientes, de abordar os pacientes. Então, eu parabenizo o Ricardo e, lógico, todos aqueles que estão ao lado dele no lançamento desse livro, e tenho certeza que vai ser muito importante para a comunidade médica e também, inclusive, para os próprios pacientes. Poderem pensar um pouquinho a respeito, refletir, se sentir mais seguros, isso tudo faz parte dessa possibilidade que ele está oferecendo, que a gente sabe o quanto, nesses momentos especiais, ela pode acompanhar as pessoas que precisam tanto de algo mais, né? E esse algo mais está aí nesse conteúdo do livro. Eu, principalmente, na oncologia, onde a gente acaba sendo o médico do paciente, da família, e tem um envolvimento sempre grande. Uma grande qualidade também é que ele é extremamente humano, né? O profissional, né, que ele é, a forma dele tratar o paciente e tal. E que todos aqui consigam aproveitar um pouquinho desse homem que é muito carinhoso e muito ligado nos pacientes dele. A ideia surgiu ao longo de muitos anos, lidando com a sala de comunicação, e vendo as dificuldades que a gente tem, as dificuldades que os outros têm. Então, surgiu a ideia de compartilhar um pouco daquilo que a gente aprende ao longo de toda a jornada. E hoje foi muito bom reunir tantos amigos aqui hoje, gente muito querida, que inspira uma grande parte desse livro, e que a gente espera que seja de muita ajuda para outras pessoas que passam pela mesma situação, tanto pacientes quanto médicos, para lidar com essas dificuldades da comunicação. É um dos nossos principais médicos, está conosco desde a inauguração da clínica, né? E é o nosso orientador científico, né? É ele quem coordena todos os eventos, é ele quem dá orientação na clínica do ponto de vista científico. Por isso, da importância desse lançamento. Essa obra do Dr. Ricardo, sobre comunicação médica, é algo inédito no mercado, praticamente uma obra única a respeito de um assunto absolutamente muito importante. Um tema extremamente interessante, e eu, de novo, me congratulo com o Dr. Ricardo e com a clínica de Oncologia Médica. O Dr. Ricardo e com a clínica de Oncologia Médica.